Que não existe mais propriedade privada no país, existe de júri, mas não existe de facto. Em que deixe claro qual é o papel do judiciário, que não é representação de minoria alguma. O resto é assassinato, pra mim não cabe nem debate. O grande Ronald Reagan disse uma vez, curioso né, que aqueles que são a favor do aborto já nasceram. O Lula disse que não bastava destruir o Bolsonaro, precisaria destruir o bolsonarismo. Gente de direita criticar o próprio Supremo ou o TSE. Se nós nunca mais vamos poder falar das urnas eletrônicas no parlamento. Vou apontar a câmera no celular do QR Code ou então acessar o programa 4x4.com.br. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho